Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é a França, rapaziada, é o seguinte, estou de volta com mais vídeos para vocês aí de índices bem de voltagem para, primeiramente, mandar um filetando para vocês, né, cara, o próximo ano novo aí, do 23, lá está chegando para a gente aí. E, cara, basicamente, isso é o último vídeo do ano para vocês e tal, então, galera, até agradecer a vocês por tudo, tá, por mais um ano que vocês ficaram com a gente aí, jogando UMP, tá, foi um ano muito da hora, um ano de muita produção e eu só tenho a agradecer a vocês por tudo, tá, em casa, na moralzinha, e muito obrigado por tudo, que Deus abençoe vocês imensamente, tá, nesse próximo ano que vai vir também, que vocês possam estar cumprindo os objetivos de vocês, tá, e que vocês possam estar flopando mesmo, que vocês estão flopando demais, flopando mesmo, brasileiro, mas tá queimado aí, cara, mas basicamente é assim que funciona, galera, um abraço para todo mundo aí do canal, tá, assim, nossa, Deus abençoe vocês demais, tá, por tudo aí, e pelo apoio que vocês têm dado para mim, né, para o canal até o momento aí, tá, cara, vocês são demais, beleza? Agora, sem muita delonga, rapaziada, é o seguinte, chegou o ano novo aqui também no NIP, tá, basicamente, aqui, dia 31 do 12, e é o seguinte, chegou algumas coisas aí que eu tenho que falar para vocês aí, tem algo que está meio duvidoso, pode ser algo que está meio duvidoso, mas mesmo assim, vou comentar com vocês aqui nesse vídeo de hoje. Primeira coisa aqui, dia 32 do 12, então, 6 horas da manhã, chegou essa missãozinha nova para a gente ir, e é justamente em cada missão que eu falei para vocês que valeria demais a pena estar fazendo por causa dessa atua aqui, tá, essa atua aqui é uma atua muito boa para dar 3 resistências para, digamos, personagens, muito boa na parte de resistência, confusão, parálise e selamento, fora que essa aqui também é focada em ataque, se não me engano, HP, né, resistência e impacto, então, cara, é uma atua que se você conseguir colocar 5 delas, no caso, iguais, né, no personagem ali, e combate também nas tuas dele que você tem aí, se ele estrela, você consegue dar 3 resistências para o personagem, tá ligado? Então, ele vai ter 3 resistências aos melhores debuffs do game, para a galera que não viu esse vídeo mais explicativo, tá, para vocês aqui no card, então, para vocês dar uma olhada, tá? Chegou, então, para a gente, então, essa missãozinha aí, e aqui está falando que você pode estar trabalhando junto com, digamos que, em time com a galera, né, no caso, é uma missão que é online, que você pode estar fazendo cooperativo, você está colocando as suas mãos aqui em materiais de ninjatu, né, no caso, de produção aqui, que são raros, tá? Vai estar dropando nessa fase, então. Aqui é uma celebração, também, de quinta aniversária, Legion Voltage, tá, tem um andamento aqui, essa missãozinha, e você pode estar fazendo tanto uma tua 4 estrelas, que chama Plain White Fun, ou, se não, essa 5 estrelas, que chama Wash Paper Fun, também. Então, começando pela 4 estrelas, como é que ela funciona, né, rapaziada? Então, no caso, você vai precisar desse drop aqui, né, do caso, desse tipo, esse lequezinho aqui, para estar fazendo esse leque maiorzinho que 4 estrelas, tá? E aqui fala que vai variar de HP de 500 até 5k, ataque de 50 até 800, vai ter de 8% a 12% de resistência a empate, e também resistência a confusão de 8% a 12% também, tá? Não é um ator tão interessante de se fazer, mandando a real pra vocês aí, tá? O mais interessante é justamente essa atua aqui de ano novo, tá? No caso, é a 5 estrelas aqui, que tem até esses efeitos de ano novo aqui. Aí, você pode estar dropando, no caso, na verdade, fazendo ela, usando esses dois tipos de material aqui, que é o leque, né, que é igual esse aqui de cima, e também esses papelzinhos aqui, que assim você vai conseguir fazer essa atua melhorzinha aqui, que é uma atua de 5 estrelas, né? Observe a diferença, cara, HP de 5.000 até 8k, ataque de 500 até 1.500, e também resistência a impacto de 15% até 25%, né? Fora também que você tem essas três resistências juntos aqui, né, que é de confusão, parálise e selamento. Então, explicado rápido pra vocês aí, tá? Quando o cara tá com 100% de resistência de selamento na base de B, por exemplo, você vai atacar ele. Primeiramente, você vai tentar dar selamento nele, você não vai conseguir. E selamento, praticamente, não deixa o cara usar nenhum skill, quando pega o debuff do inimigo, entendeu? E também, nem ultimate, então, no caso, contra o ataque selamento, ele vai conseguir usar somente o ataque básico, paralisia, se o cara estiver paralisado, não vai conseguir andar, no caso, sair do mesmo lugar que estiver ali, então, não vai conseguir usar ataque básico, nem skill e nem a ultimate, e a confusão, que é basicamente uma coisa, a diferença é que o cara fica andando detalhamente ali, porém, também não usa nem ataque básico, nem skill e também nem ultimate, tá? Então, basicamente, é os três melhores debuffes do guia ali que tá embutido aqui nessa turzinha, tá? Se caso você conseguir tirar, por exemplo, aqui uns 15% numa média ali, você combando 5 turn no personagem, você vai conseguir 75% de resistência a cada um dos debuffs, cara, depois você, tipo, você completa lá com a turz, inclusive do personagem, que tem 4 slot de balas em cada um, tá ligado? Dá pra completar super de boa, então, cara, é uma turzinha que realmente vale muito a pena, você está fazendo a boa aí na conta de vocês, tá, galera? Porém, eu fiquei sabendo que o drop tá meio esquisito, eu vou até comentar com vocês sobre esse esquema, porque eu também tentei jogar um pouquinho a fase lá, não tô dropando muita coisa interessante não, tá? E aí aqui também trouxeram um bom login exclusivo, né, no caso de especial de ano novo aqui, no D-23, e lá você pode estar conseguindo o Shinovich e também uma carta ilustrada, 5 estrelas fazendo login nesse período aqui, tá? E o bônus de login, né, o período dele aqui vai de 31 do 12 até dia 16 do 1, lembrando que é 3 dias só, então, cara, bem de boa você tá conseguindo pegar essa recompensa, é só logar 3 dias. E aqui temos a carta, então, né, a carta focada de ataque 6 estrelas, porque eu falo 6 estrelas porque você consegue evoluir apenas de 5 pra 6 estrelas, tá ligado? Não é uma carta 7 estrelas, pra ter mais status, mesmo assim já é um esquema comemorativo da hora, né, galera, pra tá guardando na conta aí. Aí tá o naru, tem o Sasuke aqui e também a galerinha que traz, né, no caso, no caso é o filho do Sasuke aqui e também os 3 filhos do Daru, ó o cara aqui no meio também aqui, cara. E é assim que funciona, então, beleza? Eu falei, calma, aqui, porque é considerado como filho também, então, já chega junto na família aí, né, mano, na moralzinha. Aí tem a campanha aqui também, né, do Quinto Conversar aqui, que implementaram também essa parte de Ano Novo aqui, justamente explicando isso ativamente. E aqui tá um negócio bem interessante, galera, que eu não consegui achar, qualquer coisa, se a galera tiver conseguido achar, me dá um toque, fazendo favor, porque aqui, como é que funciona, então? Fala que tá tendo, digamos que conquistas de tempo limitado, né, comemorando Ano Novo, que estão em andamento. E aqui embaixo fala que você pode estar pegando Shinobits e também material Ninja Tool. Porém, na hora que eu fui clicar ali pra ver, mano, aqui não tem como ver, né? Vou até voltar com vocês aqui, ó. Na parte aqui de comemoração, no caso das missões especiais aqui, ó, temos a fase do Naruto, né, que é justamente, deixa eu ver se eu posso mostrar pra vocês aqui, é, essa parte aqui, ó, Ressonating Power, tá ligado? Mais ou menos assim. Essa parte aqui é focada na fase do Naruto, Naruto Kurama, porém essa parte de cima aqui, ó, é focada no Ano Novo, entendeu? Aqui, ó, é, tipo, jogar cinco vezes lá, aquela missão de Ano Novo, pra conseguir assistir no beat aqui, beleza? Aí, no caso, tá pedindo pra jogar uma vez, aqui também uma vez, jogar uma Attack Mission, o Solo Bear e assim por diante, tá? Porém, aqui não tá mostrando as materiais do Ninja Turbo, será que vai dropar aqueles outros material que tá mais difícil de dropar lá na fase aqui nos Ativimente, cara, tipo, nas Conquistas? Se for bem interessante, eu vou dar um collect-out aqui pra ver se tem alguma coisa. É, veio só o Shinobit, cara. Então, cara, agora eu não sei o que eles tão arrumando, rapaziada. Porque já era pra tá mostrando, pelo menos ali, que é dropar aquele outro materialzinho que é mais difícil de dropar lá na fase, né, então, infelizmente, não tá dropando ainda até o momento. Se caso você conseguir dropar, você dá um toque pro seu favor também, pra galera ficar sabendo aí também nos comentários, tá? E, praticamente, esse esquema do Ativimente também vai ter a D6 do 1, tá? Juntamente junto com, no caso, o Bones Login, e também o efeito do que veio pra gente ir. Esse aqui já é outra parte que já tá dentro do game, tá? No caso, o Bones Login Part 3 do aniversário. Temos um novo packzinho aqui também, que são denominados como Gold, né? No caso, é, Ouro, Prata e também Ninja Way. Nossa, sacanagem, mano. Colocaram o Bronze como Ninja Way, hein? Vocês compensam? Tá, e, praticamente, acho que é o mais magrinho, se eu não me engano, né? Se bem que cada um deles aqui é focado em um esquema diferente. É, esse aqui é mais focado pro Ninja Way em si, né? Tá, beleza. Esse daqui é pra raçãozinha, esse daqui é mais pra ultimate axe, colocar o item que compensa, cara. Esse aqui vai ser caro pra caramba também, né? Vem sem chave, cara. Vem também, no caso, os tokens, não é pra fazer troca pra chave exclusiva de personagem da loja lá, de parte 3, de keyboard, então tá legal, cara. Agora tem que ver os valores, né? Pra galera que for comprar aí, mano, é um packzinho que pode ser que vai lá tendo, dependendo, né? Dependendo se não for muito caro, beleza? Mas provavelmente vai ser bem carinho. Claro, primeira coisa, né? A gente consegue fazer essa tour aqui na parte da Factory, quando você conseguir os materiais dela, obviamente. Ninja Tour Production, e aí tá justamente aqui. Você pode ver que eu farmei um pouquinho. Até o momento eu joguei 7 fases, então, porque tá droppando um deck por fase, entendeu? Em 7 fases, não veio nenhuma dessa daqui, beleza? Então aí já começa a se preocupar, né, rapaziada? Brinca não, joguinho. Não faz brinco não, velho. Primeiramente, então, né? Que nem eu falei pra vocês aqui, é uma tour de resistência, né? Que nem eu vou mostrar pra vocês aqui nos personagens. Essas tour aqui são praticamente idênticas às tour que veio no passado também, que você tinha que farmar lá. E era os troféuzinhos do Gaia. Vou até mostrar pra vocês aqui, por exemplo, no Momoshi, tá? No Momoshi, só vê que eu coloquei bastante tour dessa daqui. No caso, 5 tour delas aqui. E aqui, ó, é o mesmo efeito praticamente. A diferença é que nesse da frente aqui lá é ataque, aqui é resistência e impacto, né? A natureza amarela, porém a mesma quantidade também, a variação ali. E a mesma variação das 3 resistências também, beleza? De confusão, selamento e paralisia. Então, cara, eu focando em 5 delas aqui, ó, e depois colocando resistência na, digamos assim, na turma exclusiva do personagem, aí eu tô até um espaço sobrando aqui, ele já bateu 3 resistências completas, tá? Quase 3 resistências, né? Faltou 3% neles aqui, mas praticamente quase 3 resistências mesmo, tá? 97% confusão, 100% selamento e 103% paralisia. Então ele não toma esses debuffs aqui de inimigos, tá? Ele só pode tomar debuff quando eu for atacar uma partida usando ele, no caso de atacar uma base, na verdade, usando ele. E se ele pisar em alguma armadilha que dê selamento, paralisia, aí ele toma, entendeu? A não ser que ele tenha a resistência do keyboard, que serve pra tanto inimigo quanto armadilha inimigo, tá? No caso aqui é selamento. No caso, a resistência dele é selamento aqui, 30 segundos depois que ele toma, tá? No caso, na partida ali, por causa do linkboard dele dar o pado. Aí, beleza, depois que acabar os 30 segundos, se eu pisar uma armadilha, mesmo com resistência em selamento de 100% aqui, eu vou tomar, então, a armadilha do inimigo que for dar esse debuff de selamento, entendeu? Só pra deixar bem explicado pra vocês como é que funciona. Fazendo assim, galera, é um ato que vale muito a pena. Se você conseguir montar, digamos que, bastante personagem com essas tuas, você vai conseguir 3 resistência na galera. Se for uma pessoa que for tacar a tua base, não tiver muito controle, não saber como é que funciona a parte de manipulação do game, e não deixar o cara mexer, cara, o cara vai ficar contando que vai pegar uma confusão, pegar um selamento pro caso, não conseguir usar mais skill, aí é onde que o teu personagem vai dar yuta nele, tá ligado? Porque ele não vai estar com esses debuff aí, incapacitando a skill, ultimate e tal. Então, tem que tomar muito cuidado nessa parte, quando os caras estão com 3 resistência, entendeu? Então, é pra isso que serve essa tu, galera. E aí você pode estar farmando ela aqui, nessa parte de missões aqui, e ela tá em primeiro lugar aqui, ó, recomendado. Eles estão até mostrando aqui. Cara, eu só não entendi essa parte do ativimento, cara, porque eles deveriam ter colocado, essa do que é mais difícil, por conquista, tá ligado? Tipo, se você joga, sei lá, mano, 10, 15 partidas, eles te garantiam um material desse aqui, tá ligado? Desse papelzinho aqui, tá ligado? Porque é o mais caro, cara. É o mais difícil de dropar. Lembrando que são duas fases, tá? Primeiro que dropa o Quintinobit. Na breve, não dropa não, mano. É só o segundo que dropa mesmo. Quer nem saber, né? 10 do bitzinho aqui. Esse aqui é pra fazer, digamos que, fase lá de linkboard, né? Usando pergaminho pra pegar material de linkboard. Aí tem um pouquinho de chakra, ouro e conadibilidade. Isso poderia ter tropado também, no caso, na parte de conclusão, né? Pelo menos umas 5 de cada essa daqui, cara. Não custava nada também, rapaz, porque é mais difícil, cara. Lógico, tem saco de ultimate padrão, saco de sintetizar justiça normal também, só que é tipo verde só, cara. Por Deus, hein? Conadibilidade, ouro e chakra, material com pacarta, e o que mais vale a pena aqui é os que me fazer tu, cara. Mas não vale a pena fazer aquela com 4 estrelas, rapaziada. Só pra galera que for muito inicialmente mesmo, ver se, tipo, se estiver vendo que não vai dropar nada daqui mesmo, tá ligado? Mas, cara, mesmo assim, a cada um, tipo, pelo menos dá um momento, entendeu? Eu dropei 7 dessas aqui, não dropei nenhuma dessas aqui ainda, cara. Então o negócio tá bem carníaco, ativamente. Aqui, ó, você clica que não tem os material de tu, cara. Tá, esqueça aí, rapaziada. Tá, tá bem estranho, tá? Mas, mesmo assim, vou formar uma partida pra vocês aqui, tá? É uma partida online, você pode jogar com a galera aí, todos os jogadores. Você pode fazer uma partida com a guilda também, se você quiser jogar sozinho, ou se não, convidar alguém da guilda. E também você pode criar por ID, tá? A galera que quiser, digamos, que jogar por ID aí. Ou entrar na sala também, que alguém criou por ID, tá? No caso, por, digamos, que senha de sala, né? E tem essa parte também aqui, ó, que poderia ter um drop bônus aqui, né? Personagem que você usava ali, e aumentava o bônus que poderia dropar, mas nem isso não tem, cara. Então é totalmente na sorte pra tá dropando esse materialzinho aqui, tá? Mas é uma partidinha aqui com todos os jogadores, só pra mostrar pra vocês aí. Lembrando que tá gastando 12 LP também, né? Essa segunda fase aqui. Beleza, deixa eu trocar aqui. Beleza. Aí eu dou tempo pra trocar ainda, todo 4 segundos barinhão ali, o mestre foi de cavaquinho. O mestre Arthur criou a partida, e aqui você pode deixar automático, cara, porque é uma fase bem, bem supimquinha de fazer, cara. E outra coisa, se eu não me engano, eu dropa 43 caixas, tá? No total ali, os caras vão eliminando os inimigos lá, vai dropando as caixinhas ali, é onde vêm os drops das coisas, entendeu? Beleza, o cara tá lá na frente já, nem começou a partida, o cara tá lá na frente, velho. Deixa eu montar a velocidade aqui, Vou ficar um pouquinho mais rápido pra nós, né? Olha lá, eu dropou 15 caixinhas já, e o máximo é 43, se eu não me engano, dessa segunda fase aqui. Se eu não me engano, a primeira fase também é praticamente uma coisa, porém eu tentei farmar umas duas vezes lá, e cara, não dropa nada, porque lá é pior ainda. Eles poderiam ter dividido o farm pra cada fase. A primeira fase dropava só o lag, e essa segunda aqui dropava só o papelzinho lá de ano novo, entendeu? Mas, os caras tão vacilando demais, mano, meu Deus do céu. E, cara, deixa mais um comentário também, galera, se você conseguir, digamos que, dropar bastante esse papelzinho aí, porque até o momento, Daniel também tava, digamos que, fazendo a boa pra nós lá, testando, e ele conseguiu fazer um matu só na manhã inteira, cara, e mesmo assim, né, mano? Ele conseguiu fazer um matu, na verdade, acho que dropou um negocinho de fazer um matu, que é coisa que eu deixo para nós comentários também, Daniel, se você conseguir tirar mais, cara, como você vai dar sorte agora? É você dropar? Hum, aí você vai ver só o lag, cara, coisa de louco, mano, opa, nossa, meu Deus do céu, 12 milhões de chakra, isso mesmo? Caraca, 12 milhões de chakra aqui, rapaziada. É, nessa parte, em questão de neandropar um pouquinho mais de chakra, é interessante, parece que o último drop, ele é interessante, cara. Acho que eu vou jogar até mais um com vocês aqui, só para ver o drop de novo, porque, para a galera que for mais iniciante, pode ser que você faça a boa, né, cara, porque precisa de muito chakra para upar carta, ouro também para upar o link for de personagem, então pode ser que nessa parte seja interessante para a pessoa, né, cara, agora para nós que é mais veterano, assim, que é, não, 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 principalmente a galera que não jogou no começo do ano passado, no caso do 2022, que vai vir ano passado em breve, né, mas, cara, o drop estava bem mais tranquilo, parecia, cara, tipo assim, eu falo em questão de dropar o, porque antes pedia três tipos de material, né, o material de bronze, o de prata e o de ouro, o de ouro era o mais difícil de dropar, mesmo assim dropava, entendeu, mas até o momento aqui, eu fiz oito partidas, não dropou nada, nada, nada até o momento, velho, aí eu coloquei o player daqui, pelo menos a galera tentando bastante, então você vai ter que fazer a boa aqui, mais uma vez, cara, e quando você joga em time, é bom que cada um vai para um lado, entendeu, aí é bom que você está conseguindo farmar mais rápido, as caixinhas, né, porque a conclusão da fase é quando todo mundo está morto já, entendeu, é, na verdade, todos os inimigos já foram derrotados, né, e é assim que está funcionando toda essa partidinha aqui, mano, essa missãozinha aqui está esquisita, hein, eu acho que o drop, obviamente, tem que ser melhor, rapaziada, porque você se matar para, tipo assim, fazer o, roxar um dia inteiro, cara, para você pegar dez, para fazer uma tool só, cara, até o final do evento, você vai conseguir fazer, tipo assim, três tools, não, como é que é, é, fechar três personagens, porque eu aconselho fazer pelo menos cinco para cada personagem, cara, tipo, para deixar top, entendeu, por isso que eu falava para vocês, para deixar top, agora, imagina você deixando três personagens só, filézinho, ser puxando que nenhum movimento, esse negócio aqui, cara, aí fica meio esquisito, né, rapaziada, querendo não dar uma animadinha, o Mr. Taco podia ajeitar mais do lado, cara, aumentava mais o drop desse negócio, colocava os dois drops igual, ou quase igual, entendeu, tinha vez que vinha a lag, tinha vez que vinha o papelzinho de novo lá, dava uma alternada, agora só vem um e o outro que precisa mesmo não vem, olha lá, 41 drop, deu 43, acabou o partido, quer ver, posso mais um agora, aí ó, 43, beleza, acabou o partido, e é assim que funciona então, mano, fechou, esse cara correndo para lá e para cá, né, vamos ver se dá um papelzinho agora para nós, dropa um papelzinho da preme, vamos ver, é, olha para você ver, agora não dropou nenhum deck, meu Deus, meu Deus, dois sapos de ultimate, padrão, rapaziada, tá esquisito, hein, cara, não tá muito interessante, não, vou falar para vocês, mano, ô, Mr. Taco, facilita para nós, please, o Andai arrebenta nós com esse eventinho, cara, tipo assim, para a galera, é lógico, ele deve ter pensado, nossa, o ano passado nós trouxemos esse negócio, e realmente deu uma desbalanceada no jogo, porque todo mundo tinha 3 resistência, os debuffs não estavam servindo mais de nada, sabe, confusão, selamento, paralisia, não serve mais de nada, porém, querendo ou não, tem muita gente que pegou, eu mesmo peguei, até hoje minha base tem 3 resistências, tá ligado, então eles fazendo esse esquema de novo, e facilitar para a galera, ou não, não vai impedir que a galera já tenha a tool, e vai continuar usando, tá ligado, então, não adiantou muita coisa para esse esquema não, cara, e só para finalizar para vocês, então, finalizar o vídeo usado, o bônus login aqui de ano novo, que eu tenho que mostrar para vocês aqui, justamente isso daqui, beleza, então eles trouxeram 50 subits a mais para nós ir, então, querendo ou não, já é uma coisa boa aí, 10 chaves para desbloquear no keyboard, e também, aquela cartinha que você precisa lá, que está lá na parte de recompensa, no caso, a parte novidade, na verdade, do ano novo, tá, então basicamente assim que funciona, galera, tudo que deixa para a gente ir, então, nesse último vídeo de ano, tá, mais uma vez aí, um feliz ano para vocês ir, tá, que Deus abençoe a sua família de vocês ir, que se possa estar cumprindo, os objetivos de vocês esse ano para frente, então, assim que funciona, beleza, muito obrigado pelo apoio nesse ano maravilhoso 2022, e, partiu 2023 com menos flops, se Deus quiser, na moralzinha, tomara que dê bom para todo mundo aí, beleza, então, tamo junto, falo rapaziada, bom farm para vocês aí, deixa para os comentários também, como é que vocês estão de farm, se conseguiu fazer uma, duas tools, se não conseguiu fazer nenhuma ainda, tá, porque praticamente, já é 3 horas da tarde, até agora, nada, 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 ninguém falou para mim que conseguiu fazer uma tool, beleza, então tamo junto, falo, valeu, valeu,